Quando Angélica ou Trombeta Neste mundo és fugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus O meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Oh, que música suave Há de sempre ali ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos, lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Mon ramo, meu nome azimuta Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia